Ué, cadê? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu, não tô achando. E agora, o que eu vou fazer? Ó, pai, o que você tá fazendo? Ei, pai, o que você tá fazendo? Ah, eu tô tentando achar minhoca pra pescar, mas não tem minhoca aqui em casa. E agora eu vou poder sair pescar? Papai, não se preocupa, a gente agora tem um jogo de pesca. Vem, vamos lá, pra casa. Vamos. Eitaço. Bora lá então, rapaziada. Tem um joguinho pra pescar? Bora, quero ver esse jogo. Bora. Olha, rapaz, aqui o Jango. Caraca, esse jogo aqui, pô, esse jogo eu conheço, galera. E aí, sejam bem-vindos ao canal. Fala, vem, voga, 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 voga. É isso, galera, eu quero mostrar pra vocês esse jogo aqui, bem legal. Que é um jogo que é da minha época. Foi há 84 anos. Eu não sei se vocês já jogaram, mas é um jogo da minha época, que eu digo, né? Dezoito aninhos, galera. Dezoito aninhos. É 84. Sou novinho e esse jogo é muito legal. Você sabe o que faz esse jogo aqui, Sofie? Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar, esse daqui pra pegar, é isso pra gente pegar. É isso, esse jogo que tem que pegar, esse aqui pra pegar, que é ali pra pegar. E é isso, então não esquece, já vai deixando o seu like, explode o like. E é isso, já falei, se inscreve no canal? Já, já. Ativa o sininho de notificações e vamos que vamos. Já comentei, vocês gostam de jogo de pescaria? Sim, pai, eu gosto. Sim, não, eu não gosto. A gente vai estar dando coraçãozinho, beleza? Eu gosto. Quem gosta de pescar, você e seu pai, seu avô, sua mãe gosta de pescar? Agora você pode pescar em casa jogando esse joguinho, tá? É só comprar um joguinho de pesca. Então bora lá, galera. E aqui a gente tem vários peixes, são muitos peixes. Que cor que é esse peixe aqui, Sofie? É rosa. E esse? Peleza. É rosa, isso aqui é verde. Qual que é a cor favorita de vocês desse peixe aqui? O meu gosto muito de rosa. É o rosa e o seu, Ashley? O meu, rosa também. Rosa também, o meu é o laranja. Então a mãe aí que tá filmando. Mãe, qual que é a sua cor favorita? Deixa eu me dar essas cores aqui. É. O meu é o roxo. É o roxo. Então é o seguinte, vamos ver quem pesca mais peixe. É bem simples essa brincadeira. Uma vara de pesca pra cada um. Que cor que você quer, Sofie? Vermelha? Você, Ashley? Amarela? E eu vou pegar qualquer um. O primeiro que tá mais fácil aqui é o vermelho. Se preparou a varinha aí, ó. A varinha vem aqui, ó. Ele vem um ganchinho. Então o peixinho vai começar a rodar. A hora que ele fechar a boca, você coloca e puxa. Lembrando, quem tiver mais peixe no final, ganha. Beleza? Segura os peixes na mão. Já colocamos pilha. É pilha normal, tá? São três pilhas normais. A, A, A. E é isso. Tá pronta, Ashley? Sim. Pronta, Sofie? Vai. Começou. Valendo. Quem pescar mais peixe ganha. Peguei já um. Fecha. Peguei um também. Ai, escapou. Peguei. Vai levando. Pega isso, pai, me ajuda. Coloca aqui dentro da boca dele. Vou fechar lá. Dentro da boca dele, pra ele fechar. Ai, não vai. Não, Sofie, não é assim. É assim, Sofie. Coloca lá e espera. Espera ele fechar. Vai, Sofie. Espera ele fechar. Aí, peguei. Três. Aí, esse aí. Pegou. Espera. Espera ele fechar a boca. Espera ele fechar. Porque ele fechar, você puxa. Vai. Peguei esse. Espera, ele vai fechar. Como vai, Ashley? Ele vai fechar. Puxa. Puxa, Sofie. Coloca no outro. Esse não fecha a boca, Sofie. Esse tá estragado. Aí, deixa ele dentro. Deixa ele dentro. Uma hora tem que fechar a boca. Caraca, a Sofie tá com muito azar, galera. Sofie, não é assim. Não pode botar a mão. Coloca aqui. Calma, bonita. Olha lá. Puxa. Um. Espera fechar. Puxa. Dois. Vai. Agora sozinha. Vai. Embalou. Colocou dentro da boca. Espera, ó. Quatro para o pai. Quatro. Quatro pontos para o pai. Enquanto vocês dois estão aí vendo como é que faz para pescar, Ashley já está pescando um monte, né? Ashley já está roubando. Renúncia. Pegou? Vai, fica aqui, pegando aqui no cantinho aqui. Não, Ashley. Estou passeando. Sai para lá. Estou passeando. O bom que essa música, galera, ela não é nada chata. Será que tem como se eu desligar essa música? Seria bom se tivesse como desligar essa música. A música é muito chata. Primeiro tempo acabou. Eu tenho quatro. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E a grande campeã da primeira etapa, a maior pescadora nessa casa, é... Eu. Ó. Você tá gostando da nossa, hein? A Ashley. Meu Deus, perdi até o chapéu. Tá pronto, Sofie? A loja tá preparada. Tá pronto a mesa, né? Feliz, Sofie. Vem. É bom. Pegou. Nossa. Olha, Sofie. Vou longe. Vamos pegar teu peixe, Sofie. Olha lá, Sofie. Aí, boa. O peixe do pai. Não, ela pegou. Não sei se não valeu. Ela empurrou o peixe pra fora da... Não, mas ele está ganhando você, né? Não, ela está trapaceando. Esse tubarão... Aí, piquei, piquei, piquei. Mais um. Dois com o pai, galera. Dois para mim. Dois pontos. Vai marcando, vai marcando. Peguei mais um, galera. Irra. A gente está jogando o vídeo do mudinho. É que eu estou muito... Com o meu grado, sabe? E aí, Sofie? É aqui no canto, filho. Aqui, pega os peixes. Esse do meio não está fechando. É aqui, ó. No canto, aqui, ó. Fica quieto, música. Meu Deus do céu. Galera. Chega. Pelo amor de Deus, essa música não dá. Cadê pra desligar essa música? Pelo amor de Deus, galera. Tem que ter um botão pra desligar. Contando quantos peixes o pai pescou. Sete peixes pro pai. Agora, vai dar, Ashley. Cinco. E agora, vai dar, Sofie. Um. Dois. 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 E eu ganhei a segunda rodada. Pai The Champion. Mas agora vai ter a decisiva terceira rodada. Estão prontas? Sim. Está pronta? Uhum. Então, bora começar a terceira rodada. Roubei o terceiro. Galera, agora a gente vai ver quem vai ganhar a terceira rodada. 3, 2, 1, valendo. Quando eu tirei a vareta, ele fechou a boca? Caraca, que sacanagem. Aqui. Epa! Ah, eu vi. 3. Ai, quase. Peguei um. Aqui, Sofie? Não, mãe. 4. Tem que fazer. 4. Só entender onde ele está fechando. 2. Aí, não é? 2. 7. Peguei. E aí, mãe? Você acha que sairia boa nessa pescaria? Ah, eu seria melhor para todos vocês. Vamos lá, vamos ver quem será que ganhou com vocês contando Sofie. Ué, peguei uma Ashley. Ah, Ashley? Então, vai lá, Ashley. 9. Vez da Sofie. 6. Agora é minha vez, galera. 9. Acabou. Empatou, galera. Não vai. Ah, tem mais. 10. 11. 12. Eu sou o grande campeão de nada. Mas é isso. Galera, não esquece. Ó. Calma. Tem um brinquedo bônus ainda. Vem com nós. Tem um brinquedo bônus. Cadê o brinquedo bônus? Nossa, pai, o que que é isso? Esse é o jogo bônus. Sim, bora lá. Agora eu vou mostrar para vocês o jogo bônus está pronto? Estou pronto. Já conhece esse jogo? Não. Já conhece esse jogo? Nem eu. Obrigado, galera. Fim. Mentira, galera. Não, eu conheci. Esse jogo é quando eu era pequeno. Então, eu resolvi comprar para as crianças. Que é um jogo bem legal. Vou explicar para vocês como funciona esse jogo. Aqui, a gente tem seis, tá? Tem até uma fechinha. Ele não tá com você. Seis não, desculpa. Seis acessórios. Não, seis acessórios. Que chama, não. Como fala? Seis itens. Seis itens. E o desafio é muito simples. Aqui a gente tem um pião grande. Um pião médio. Um pião pequeno. Um pião menor. E um piãozinho. Esse é o nome dele e ele canta, né? Ele não canta, não. Ele não é de música. Tá programatizado. Da musiquinha da festa. Não, esse não canta. Ninguém vai ser traumatizado. Você sabe para que funciona esse? Não. Vou ensinar para vocês agora. Este aqui é um pião. Não me diga. Sim, a gente brincava antigamente. Só que antigamente, a gente pegava e colocava assim um pião. Rolava uma cordinha e puxava ele. Então, essas imagens aí. A gente rolava numa cordinha e puxava. Só que hoje em dia está um pouco mais moderno. Encaixou aqui, galera. Você gira. Ó. E é baratinho, tá? Esse aqui é a coisinha baratinha. Girou. Aí você tem um botãozinho. Aperta. Que top. Por essa é a Beyblade. Vai, Beyblade. Eita, o pai é Beyblade. Você quer colocar? Aqui, vamos começar pelo pequeno. Esse aqui. Vou te ensinar a fazer com esse aqui. Vem. Nível 1. Vocês vão entender por que é nível 1, tá, galera? Gira. Gira. Entendeu? Vai girando. Está difícil. Aperta. Não, assim, ó. Não, assim. E aperta aqui. Não pode encostar. Para, pai. Vai. Boa. Entendeu? Agora é a vez da Ashley. Vai lá, Ashley. Vê se você entendeu. Gira. Pronto. E agora... Joga. Vai bem em frente. Vai bem. Olha, Lina está girando. Cuidado, Roxy. Não tem medo? Claro que não. Ah, Roxy, agora joga. Agora é o meu, 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 meu. Bora. Agora é o seguinte, né, tia? Agora... Não, não. Agora vai entrar o desafio. Colocou o primeiro. Girou. Calma. Não, não, não. Bota a mão. Não bota a mão. Colocou o segundo. Colocou o terceiro. Eu coloco esse. Calma, 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 calma. Esse é o desafio. Quem conseguir equilibrar mais piões em cima do outro. Olha que legal isso. Aí, consegui. Três, três, galera. Três, me dá o outro. Rápido. Rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido que ele vai parar. Ah, quase consegui quatro. Três pontos para o pai. Três piões aí que a gente conseguiu. E vamos ver quantos que a Ashley vai conseguir. Agora é minha vez. Eu vou tentar equilibrar. Será que eu vou ganhar do pai? Será? Vamos ver, olha lá. Vamos lá. Boa. Vai, Ashley. Tem que ser rápido. Agora pareceu um pião. Boa, boa, boa. Próximo. Ai, vai, vai rápido. Vai que tem tempo. Ah, deu pra lá. Tá rodando? Ah, não conseguiu. Não conseguiu. Pensa, Sophie, agora. Vai, Sophie. Vou te ajudar, hein? Boa, Sophie. Próximo. Coloca certinho esse aqui no buraco. Aqui, ó. No buraquinho. Vou pegar. Vai. Não pode encostar. Não pode encostar. Não pode encostar, vai. Vai, ainda dá tempo. Vai. Ah, não deu. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do que é isso. Pode lá. Se inscreve no canal. É nóis. Segue o meu Twitter. Segue o meu Instagram. Fica com Deus. E valeu. Tchau. Se inscreve, 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 inscreve no canal. Se inscreve, 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 inscreve na moral. Se inscreve, 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 inscreve no canal. Vai, quem? Que geral. É. Clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho. Tchau. 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 Tchau.